Se ainda havia qualquer resquício de paciência de Dana White com o Pantera e aí Rodrigues, essa paciência foi embora definitivamente hoje. Pra quem não lembra, em 2018 o presidente do UFC demitiu o mexicano por se recusar a lutar com o russo Zabit Magomed Sharipov. Abre aspas, ele recusou todas as lutas que oferecemos. Se você não quer lutar e quer escolher as suas lutas, o UFC não é o lugar pra você. Só três semanas depois, com a cabeça fria e o convencimento de que o rapaz de 26 anos é talentoso e poderia virar uma estrela no México, que o patrão voltou atrás. Só que de lá pra cá tentaram marcar de novo a luta dele com o Zabit. Primeiro pro UFC 228, o Pantera se lesionou. A segunda tentativa, ou a terceira, se você contar, a que ele foi demitido, foi pro Fight Night 175. Rodrigues não apareceu de novo, dessa vez por causa de um problema no tornozelo. Ele não luta desde outubro de 2019 e a notícia que corria nos bastidores, propagada pelo empresário do Zabit, a imprensa russa, dava conta de que o UFC insistiria na rivalidade e negociava ativamente o encontro pra janeiro, um dos primeiros eventos de 2021. E qual foi a grande notícia do dia hoje, faltando pouco mais de um mês pra data, quando na teoria o cara estaria em campo, treinando? É que IAI Rodrigues foi suspenso pela usada e pegou um total de seis meses de gancho. Detalhe, ele não foi flagrado em exame antidoping, mas não foi encontrado pra fazer esses exames três vezes durante os últimos 12 meses. Pessoal, entendam o seguinte, as duas únicas obrigações que os lutadores têm em relação à usada são, 1. Informar o seu paradeiro num aplicativo. Você pode ir pra qualquer lugar do mundo, só precisa dizer onde está. E 2. Se algum representante da usada aparecer onde você esteja, naturalmente é necessário realizar os exames, mesmo estando de férias, não tendo luta marcada ou qualquer coisa do tipo. Você precisa estar à disposição o ano inteiro, a partir do momento em que você assina contrato com o Ultimate. O processo é tão simples e intuitivo que de 2015 até hoje, o período que dura a parceria do UFC com a usada, apenas um lutador até hoje havia sido suspenso por não informar o paradeiro mais de três vezes em um ano. Eu tô falando do Nick Dias, um cara que além de brisado é naturalmente avoado, tem déficit de atenção, dificuldade pra seguir normas, regras, é conhecido por ter faltado as próprias coletivas de imprensa, treino aberto, é uma espécie de Tim Maia do MMA. Ainda tem o atenuante de que em 2018, quando o Dias foi suspenso, ele não era um lutador ativo na empresa. Ele não tinha luta marcada, não tinha perspectiva de retorno e se perguntado se dizia desinteressado na carreira. O Panther é top 4 do mundo e deveria estar em campo pra no mês que vem fazer a luta mais importante da sua vida, que inclusive poderia render o title shot. Então das duas, uma. Ou é fruto de muita desorganização, um desleixo sem paralelo com a carreira, lembrando que ele tem empresário, staff, etc. Ou é má fé, e se não pintar uma explicação muito convincente nos próximos dias, qualquer um desses dois motivos vai machucar e muito a sua imagem. E aí não ficaria surpreso se Dana White decidisse cortá-lo mais uma vez. Sinceramente, nem poderia culpá-lo. Até porque, com o gancho, o Pantera só poderia voltar a lutar quase dois anos depois da sua última luta, lá atrás, contra o Jeremy Stephens. E o detalhe é que ele não vem de grandes lesões paralisantes, cirurgias monstruosas ou qualquer coisa do tipo. Há alguns meses, inclusive, rolava o boato de que ele competiria nos Jogos Olímpicos, né? Tentaria a vaga pra defender o México no Taekwondo. Acho que a única boa notícia que parte de tudo isso é que a rivalidade com o Zabit morre de vez depois de mais essa. Até porque, vamos combinar, ninguém aguentava mais, né? Tava virando o Habib Nurmagomedov vs Tony Ferguson do peso pena. A categoria agora finalmente segue em frente e como já temos os alinhamentos de Max Holloway vs Calvin Katar e Alexander Volkanovski e Brian Ortega, tudo indica que o Zabit Magomed Sharipov vai acabar com o zumbi coreano. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de mais essa treta gratuita que se meteu o Pantera? Será que ele continua no UFC? Será que o Dana White enche o saco e manda o cara embora? Vocês dariam mais uma chance se fosse funcionário de vocês? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que amanhã, nessa sexta-feira, tem o sorteio das 10 camisas de novembro, tem o sorteio da luva vermelha do Bellator. Vai tudo ser explicado na aba Comunidade do YouTube para os membros. Se você não é membro ainda, considere virar membro em novembro, porque teremos prêmios extras que eu também vou divulgar amanhã, além de mais 5 camisas do sexto round e da primeira aula de comunicação em dezembro. Em novembro foi mais bastidores, o racional por trás de todas essas mudanças, e em dezembro eu vou entrar no meu método de comunicação. Ontem eu falei sobre as últimas declarações de Vitor Belfort, que foram meio desconexas, e eu analisei ali ponto a ponto. Se quiser conferir, é só clicar no link aqui do lado. Rechado, grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.